Filho, sinta-se seguro, pois eu estou aqui com você. Sinta-se calmo e continue a sua caminhada com fé. Eu vou te levar à terra abençoada. Prepare-se para receber mudanças em sua vida. Eu farei tudo novo e vou colocar em você um novo coração também. Um coração cheio de coragem o suficiente para receber cada promessa que eu tenho guardada para você. Não se preocupe com nada, porque eu vou te abraçar, te fortalecer e fazer com que nunca falte nada em sua vida. Você vai desfrutar de uma vida abundante e deixar para trás toda a dor, tristeza e frustração. Eu sei que às vezes você sente que tudo está perdido, mas eu quero te dizer que não é assim. Mesmo que às vezes você pense que eu não vejo as suas lágrimas e as suas dificuldades, eu continuo mantendo você em meu coração. Eu estou aqui, meu filho. O mais importante é a sua confiança e a sua esperança. Lembre-se de uma coisa. Você pode tudo em meu nome. Prepare-se. A sua vida será como um jardim frutífero que dá muitos frutos e nunca secará. Tudo que você fizer em meu nome vai dar certo para você. Cada processo, cada deserto, cada momento desafiador e até mesmo cada momento que você sentiu que tudo estava acabado, fizeram parte do seu processo de crescimento. Lembre-se disso. Para aqueles que me amam e permanecem na fé, todo deserto que passam não é em vão. A sua história servirá de testemunho e luz para aqueles que sofrem. Com o mesmo amor que você foi confortado e com a abundância que você receberá de minhas mãos, você também abençoará os seus próximos. Você será a luz na escuridão de muitas pessoas. Eu abençoo todos aqueles que colocam a sua fé e confiança em mim. Esses nunca serão decepcionados. Eu coloquei poder em você para abençoar todos à sua volta e cada pessoa que cruzar o seu caminho. Mantenha a sua fé e acredite, porque eu coloquei o meu Espírito Santo em você. Não tenha medo, porque eu te enchi de poder, amor e abundância. Muitos vão te agradecer por você ajudar eles a se levantar quando estiverem caídos. Eu convido você a fazer coisas incríveis em meu nome, realizar seus sonhos e projetos tão desejados. Eu convido você a se fortalecer em mim com a sua fé e de todo o seu coração. Através de minha palavra e de minhas bênçãos, você será capaz de realizar coisas incríveis. Tenha fé e prepare-se, meu filho. A sua vitória está chegando. Se você crê nessa palavra, curta o vídeo, se inscreva no canal e diga amém. Compartilhe nas suas redes sociais para abençoar outras pessoas. Jesus te ama.